Agora são 8 horas, eu vou conversar com a chefe da Vigilância Epidemiológica de Aracatuba, Luciana Coimbra de Melo. A nossa conversa vai ser sobre a vacinação contra a poliomielite que ocorre amanhã. Bom dia, Luciana, tudo bem? Quantas crianças devem ser imunizadas? Em Aracatuba são cerca de 11 mil crianças, de 0 a 5 anos incompletos. De 0 a 5 anos incompletos. E qual a importância dessa vacinação? O vírus da poliomielite ainda circula em vários países do mundo. Existem 4 países que a doença ocorre durante o ano todo, sem interrupção. Que é a Índia, Nigéria, Afeganistão e Paquistão. Então, como a ligação entre os países hoje é muito rápida, a gente precisa manter a nossa população imunizada. Com altas coberturas da vacinação contra a poliomielite para evitar que o vírus seja reintroduzido no nosso país. E no Brasil, há quanto tempo nós não registramos casos de poliomielite? O último caso foi em 89 e no estado de São Paulo foi em 88. Já faz um bom tempo, mas corremos o risco se a população não estiver imunizada. Há 21 anos no Brasil e há 22 no estado de São Paulo. E essas 11 mil crianças são 100% do público que nós temos entre 0 e 5 anos? Isso, são 11 mil crianças e nós temos que vacinar pelo menos 95% dessas crianças para atingir uma boa cobertura. Na primeira fase, foram imunizadas quantas crianças? Foram 96%, 96,5%, 10.800 crianças. 10.800? Isso. Um número bom, né? Muito bom. Agora, qual o horário da vacinação amanhã? Das 8 horas da manhã até as 17 horas. Das 8 da manhã às 5 da tarde, quantos postos os pais terão para levar os filhos? São 60 postos de vacinação, sendo que 44 são postos fixos e o restante são postos volantes, 16 postos volantes. Esses postos fixos, eles são todas as unidades básicas de saúde, vários supermercados, shopping, multishopping, são vários locais, e-mails, várias e-mails também, e os postos volantes são os postos da zona rural e alguns locais dentro do município, por exemplo, a casa da criança, onde passa uma equipe vacinar a população daquele local, né? As crianças que estão internadas passam também, né? Passam uma equipe nesse local para vacinar as crianças. E mesmo as que tomaram na primeira fase, devem ser imunizadas novamente. Isso, né? A vacina da polio, ela já está no calendário, vacinal na rotina, e todos os anos são realizadas duas campanhas. A primeira fase, que é em junho, e a segunda fase, que é em agosto. Então, todas as crianças que já foram vacinadas na primeira fase, devem ser vacinadas também na segunda. Luciana, o município teve um probleminha aí com queda no estoque das vacinas, né? Já está tudo regularizado agora? Nós recebemos vacina essa semana, nós temos vacina suficiente para atender essa demanda, né? E no sábado, os pais que tiverem com, as crianças que tiverem com vacina em atraso, os pais podem regularizar também, que estará disponível nas unidades básicas. No restante dos postos, é apenas a vacina contra poliomielite. Mas nas unidades básicas, os pais podem levar para regularizar o esquema de vacina de quem estiver com necessidade. Então, quem tiver com o filho com a vacinação em atraso, deve levar a carteirinha de vacinação e lá atualiza o calendário vacinal. Sim. Tá certo, então. Mais alguma informação, alguma dica para os pais, alguma orientação para os pais? Se a criança estiver com febre, com gripe, ela pode receber a vacina também? Pode receber a vacina. Essa vacina não tem essa contraindicação com relação à febre. Vômito também, a criança pode tomar. Então, para todos os pais levarem os filhos amanhã nas unidades básicas e nos postos onde for mais próximo do local de residência. E a vacinação é só amanhã, no sábado, 18 horas da manhã às 5 horas da tarde. Se não for atingido o índice de 95%, que é a meta de vocês, haverá prorrogação da vacinação durante a semana? A gente aguarda orientações do Estado quanto a isso. A campanha é realizada apenas no sábado. Mas isso já virou meio que praxe, né, Luciana? Os pais acabam levando e aí se estende pelo resto da semana, né? Então, é importante que os pais, né, se conscientizem que são cerca de 400 profissionais envolvidos na campanha. Então, são 60 postos de vacinação que são abertos exclusivamente para a campanha da poli. Então, nas unidades básicas já tem toda a rotina de vacinação. Então, pode ter filas, né, que também seria evitável se os pais levassem aos sábados. Então, é toda uma estrutura que é montada exclusivamente para o dia da campanha, para evitar esse tipo de situação. E também é importante que as crianças sejam vacinadas no mesmo dia, que é uma estratégia que o Ministério lança, né, porque esse vírus, ele é depois eliminado também pelas fezes e ajuda na proteção também de outras pessoas. O resto da população. Então, é importante que todos sejam vacinados no mesmo dia. Então, fica aí o alerta para que os pais levem os seus filhos amanhã, hein, preterivelmente. Isso. De preferência. E não dói, né, Luciana? São duas gotinhas, tem um gostinho um pouco salgado, mas é em dolor. Essa é em dolor. As crianças, às vezes, choram um pouco, mas ela não causa dor nenhuma. Choram pelo medo do desconhecido, né, mas depois se acalmam. Falou em vacina, né? É verdade. Lembra de agulha. Lembra de agulha. Tá certo, então. Luciana, muito obrigada. E um ótimo dia para você. Obrigada. Obrigada.